E aí até o Giba, tá na área o Giba, o momento é bom, caiu o Giba e o pênalti, pênalti para o Fortaleza bater, caiu o árbitro com o cartão amarelo na mão, cartão amarelo para o Maldonado, autorizado o Rinaldo, perna direita na bola, goooool! O Fortaleza faz 1 a 0 em cima do Cruzeiro, Rinaldo, autor do gol, olha o lançamento, tem condições de jogo o Rinaldo, desce Paulo Isidoro no meio, aí o Rinaldo com a bola dominada, Paulo Isidoro perde a bola, caiu o Rinaldo, pode marcar, tá na área, pênalti, pênalti para o time do Fortaleza bater, e o goleiro Arthur já ganhou o cartãozinho, hein? Atento, autorizado, Rinaldo bateu, goooool! O Rinaldo é o nome da fera, ele foi lá e conferiu, agora no placar do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem 2, o Cruzeiro não tem nada, Rinaldo! Aí o Amaral, chegou na linha de fundo, conseguiu o cruzamento, o Lúcio vai marcar, bateu! Goooool! Lúcio! Agora no placar do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem 3, o Cruzeiro não tem nada! Aí a sobra, vai marcar, bateu! Goooool! Do Cruzeiro! Diminuiu para o time do Cruzeiro, por outro ângulo, foi um presentão, hein? E ele soube aproveitar, agora no placar do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem 3, o Cruzeiro diminui com o jogador Adriano!